Olá pessoal, hoje é Chiclo em Maiar Mix e hoje Laurinha é artícola Como fala vingança? Putz, Avenger, não, Avenger Vingadores Ô patrão, como é que é vingança em inglês? Revenge Revenge Esta é a Revenge Revenge, alright? Vou me ligar agora Like, 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 like em The Channel 5 de Vídeo Week Neste canal só siga os novos vídeos da semana É isso aí, like now, follow o Instagram Laurinha, Laura 4, tá passando aí, ok? Like now in this channel, please Subscribe, inscreva-se, and let's go Alright Ah, vou me deitar aqui, ok Ah, cara, deixa eu ganhar agora, faz negócio aqui, faz trabalho direito Porra Ah, que bom, cara, tu tá feliz Vai com amor, vai com carinho, vai com compaixão Não, porra Ah, estrada Ah, estrada 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 Laurinha, calma Ah Ah Vai produzir, peraí, afasta um pouquinho Pra dar uma paulada aqui Laura, Laura, Laura Vai com calma, não, porra Eu nunca faz o que eu te disse Vai, velho Ah 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 Fuck Wait Very feliz, very feliz Hahaha Next admit, please Vai no amor, vai no amor. Amor? Vai no amor. Amor é só de mãe. Laura! 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 Por que tu faz o cavalice, Tchê? Por que, Tchê? Bate! Bárbaridade! Mente a cabeça. Por que tu não faz o bagulho devagarinho? Por que tu quer arrancar minha piscina fora, Tchê? Vai no amor, vai com carinho. Eu nunca vi esse tropa de 22, não é o que ele fala. Calma, hoje é o amor. Ah, não, tropa de 21. Cara, olha só, deixa eu te dar uma dica, sério. Cara, olha só, deixa eu te dar uma dica. Se consegue tentar morrer. Olha só, vai na moral. Olha só um pouquinho, olha. Por isso. Mas é que eu gosto assim. Eu sou bruta mesmo. É de sol. Lá, olha, aquece ela. Dá uma gana. Eu tô com ganha de tiro. Guys, look. Tá vermelho? Não. Não, não. Ah, se fosse apontar essa, é o cara que machuca. É o cara que não sei o quê. É, é, processo. Ai, Jesus. Guys, thank you for watching. Aroi. É isso aí. Uh! Beijo. Tchau.